Catu, Caruene, boa tarde. Aqui quem tá falando, né, é a esposa do Cacique Pometo Pinobá. Hoje a gente tá aqui na Associação, né, dos Povos Indígenas aqui do Conde, né, Associação Improvisada, né. Estamos aqui preparando o lanche dos Povos Indígenas, né. Hoje será Cachorro-Quente, hoje haverá um toré aqui por volta de 2 horas da tarde, dia 20 de abril de 2024. E hoje vai ser Cachorro-Quente, né, a Salsicha tá até aqui, daqui a pouco eu vou escaldar. E temos o pão aqui, né, aqui dentro temos refrigerante, verdura, né. Aqui foi adquirido com recursos próprios, por quê? Porque aqui não temos ajuda de prefeitura, não temos ajuda de nenhum órgão, né, não tá ajudando, né, não tá assistindo aos Povos Indígenas do Conde, né. E a gente precisa de ajuda, né. Aí a gente tá aqui na luta do levante, né, estamos no começo do levantamento étnico, né. Aí quem tiver interesse, né, procura o Cacisco do Vomito Pinambá, na Rua da Jaqueira, que ela ainda tá cadastrando, somente os povos indígenas. E aí E aí E aí E aí